Vota o primeiro filme! Os dames consertaram, só um minuto. Vai! Eles acham que a vida é um grande barato e aprontam os maiores agitos. Afinal, eles estão curtindo o Big Adoidado. Como que vem esse filme? Bem-vindos ao BBB 24! Você trabalha com o quê? Tô desempregado. É, gente, de folga. Eu sou um maluco mesmo, onde eu vim parar. Ai, que loucura. Grau! Grau! Tô numa festa do BBB. Vamos lá! Será que o Brasil tá vindo? Brasil do Brasil! Curtindo a vida. Adoijado. Isso é representatividade. Isso aqui é a graça do programa. O povo brasileiro que chega em casa cansado do trabalho, liga a televisão e só quer ver uma zoeira, ou só quer poder falar mal de alguém que tá na TV, ou só quer se encantar e se apaixonar por uma história. Não dá pra ter controle disso, não dá pra ter controle desse enredo. Curtindo o Big Adoidado. Ainda bem que esse foi por último, vai. Gente, fala sério, tem coisa mais legal nessa casa do que curtir as festas? Não. Não. Na melhor parte. Eu esperava muito curioso por esse momento. É muito bom, né Giovana? Quando chega o figurino, quando chega, tudo é retato. Tudo começa no carrinho. Tudo começa no carrinho. A espera que tem, quando o carrinho chega até a festa, eu acho que é a parte mais difícil. Meu Deus do céu. Na época nem carrinho tinha, era só assim, se arruma aí. Nossa, demora umas três horas, velho. O figurino na dispensa é o melhor. Pra mim a parte mais difícil é, você saiu, a porta fechou. E eu falo com a Rodrigueira, tem que ficar lá fora. Aí você quer voltar e não vai. Não vai, todo mundo gostava da parte das festas. E você, Rodriguinho? Não, a parte de sair. A cara dele. A parte de botar pra cama. A parte que eu te chamava, ó velho. Sabe que ela olhou todos pra porta. Aí começava aquela, vai, todo mundo vai, vamos todo mundo fazer filhinha. Eu saí assim, tipo, era o último. Eu tô velho, cara, eu tô velho. Olha como é que você é. Michael, não queria aproveitar mais uma festinha daquela? Mas eu queria mais, eu queria muito. Viu? Agora o melhor da festa era a comida, né? Nossa, não, parabéns. Nossa. A fartura era incrível. Aquele que tava na chefa há duas semanas, assim, aquilo lá, eu acabava minuto. Mas vocês eram muito esfomeados naquela festa, gente. O que que acontecia? Calma, calma, calma. Perdão, perdão, perdão. Não, vou falar na minha época. Eu fiquei em dois dias no VIP. Jantava no carrinho. Era lindo, assim, nada. Já jantava no carrinho, né? Já jantava na sala. O que? A gente alassava. Né, Lucas? Eu também. A gente alassava. A gente alassava sempre a chefa, mas eu também. O que que foi pra chefa? Tu foi pro VIP? Não, lá fui pro VIP uma vez, aí me quebrei pra chefa depois. Juninho foi também. A gente ficou dois dias no VIP. Aqui, Ana. Pô, mas a chefa que eu fiquei era farta, pô. Aí, tava. Olha, depois sou eu que pego coisa. É aqui, ó, com a pulseirinha do VIP. Aí me culpo depois. Robô também aqui, ó. Ninguém fala. A chefa desse ano era banquete. Alô, você não soube ser mão leve. Eu não soube, foi pesada. Fui enfiar daquele copo mais. Deveria ter aprendido com esses dois aqui. Ataria. Foi um deslize e um estudante. Mas, ó, parabéns pra produção. Só festa que viveu. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente vai pro intervalo, mas antes eu vou contar um segredo pra vocês. Tem comida? Não, que comida? Para de ser louco. Pode entrar. Tem um cantor. Vocês não sabiam fazer as compras na época do VIP da chefa. E a gente mandava comida até a mais. Mentira. É, por tudo. Agora, depois dessa, a gente vai pro intervalo rápido.